O Kamehameha, nossa, um Unheat, nossa que OP Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition, mais uma vez pra estar mostrando aqui pra vocês uma nova Adam de Dragon Ball, galera Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, que esse vídeo vai estar trazendo mais vídeos pro canal Se não for, esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, eu tô postando dois vídeos por dia, dois, dois vídeos por dia Então fiquem atentos aí, galera, pra você não perder nenhum dos dois vídeos E comenta, pode flodar de comentário o que você achou desse vídeo, porque o comentário é muito importante pra mim ter essa comunicação com vocês E eu tô sentindo essa falta de comunicação, beleza? Então tá bom, a download da Adam tá aqui na descrição, beleza? A download tá aí na descrição E se você não sabe baixar, o vídeo de como baixar a Adam também tá na descrição, beleza? E agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês Galera, acabei de entrar aqui no mundo, mano, cara, eu achei bem interessante aquilo dali Eu acho que já já eu vou visitar, porque mano, eu não sei o que são essas casas Na real eu vou visitar agora essas casas, galera, cara, eu vou visitar agora Eu tô com a roupinha de ataque um Titan ainda Mas tá bom, eu vou estar visitando aqui essas casas, galera, porque de verdade eu não sei o que é essas casas aqui O que é isso também aqui? Sei lá, eu acho que é uma localização Ah, o tanto de Endertest, galera Caraca, se fosse pra uma guerra esse daqui seria bem útil, velho Tem o Master Kame, o que será que o Master Kame faz? Ele troca? Ah, ele troca, que exam Hum, ele troca em que exam, galera, pode crer Tá, mas tá bom, vou mostrar o que realmente importa, que é esse menu início, galera E aí você coloca o menu início no chão e tá Olá, você... deixa eu ler Olá, você foi enviado para completar uma missão, mas antes escolha a sua raça Então tá bom, tem a sardinha Tá, o que que é isso? Tá, tem um... tem um... oxi Tem uns negócios aqui, ó Item troca sardinha Ah, que eu fiz merda, galera Nossa, já até entendi, meu Quer apostar quanto, ó Fica só vendo, galera, menu Nossa, fica só vendo, galera Mano, menu início, quer ver? Quer ver? Ó, só pra vocês terem certeza Clica com o botão... é, sabia Botão direito, ó, você escolhe, ó Ó, saia de... Ah, e aqui eu escolho, galera Tá, eu vou pegar todos os menus Caraca, sabia que era assim, galera Caraca, tá, vou tá pegando todos os menus aqui pra vocês Então, galera, só vou tá guardando esses itens aqui Que eu acho que pode ser um pouco importante E eu vou tá pegando todos os menus pra tá mostrando aqui pra vocês, beleza? Tá, vamos então pegar todos os menus aqui Tá, esse aqui é o menu humano, galera Como você pode tá vendo Ei, venha ser da minha raça E juntos seremos mais fortes Beleza, vamos clicar aqui Ah, performa o humano Pode crer, né, mano? É, vamos ver agora o saia de... Oi, eu sou o Goku Ai, veio lhe fazer o convite Para ser da minha raça Aqui você vai aprender várias coisas diversas Tá, só chamar Ah, e você pode escolher o cabelo Cabelo do Goku Cabelo do Vegeta E cabelo do Gohan, né? Caraca, mano Mas o Goku tá muito formal aqui, tá Vamos ver o Piccolo Vinha ser da minha raça Ai, tenho nome que sei Vou com as palavras, como Piccolo Juntos seremos mais fortes Aqui é o Frieza, galera Cara, eu vou pegar... Vamos ver se no Game Mode Eu consigo pegar todos, galera Eu acho que não, né? Tá, o que eu preciso? Ah, tá, vamos fazer Então, eu vou pegar aqui É... Arcoziano, tá? Vamos tá pegando Arcoziano Vamos tá pegando aqui Na Mikusei também Calma aí Na Mikusei Vamos tá pegando Na Mikusei E aqui eu vou tá pegando Saiadinho Eu vou deixar ele depois Humano Pronto Humano Eu vou mostrar todas as formas Agora, calma aí Vamos tá pegando assim, ó Sai... Ai Tá pegando mais dois Pronto Agora no Saiadinho Eu pego o do Goku Beleza Pego o do Vegeta E também pego o do Gohan, galera Tá, bem top Tá, bem top E agora eu posso jogar Tudo isso aqui fora Rapaziada Eu vou tá entrando aqui No Survival Pra ver qual é o mais forte Das raças Provavelmente o Saiadinho Vai ser a mais forte, tá? Mas enfim Vamos tá mostrando aqui Todas as raças aqui Primeiro Vou deixar o Saiadinho Por último, tá? Eu vou tá mostrando aqui Pra vocês Primeiro a do Humano Que eu acho que é o mais fraco Tá, essa aqui é a forma Humano Deixa eu ver o que acontece Não acontece nada E eu fico com 20 de HP Então essa é a forma Humano, galera Essa aqui é a forma Nossa Namekusei Gostei Tem uma textura aqui Da forma Namekusei, galera Bem top mesmo Namekusei Eu acho que todos Tem mesmo de vida Arcosiano Bem bonito Cara Bem bonito Nossa, o rabo Tá bonito Tá bonito Tá muito show de bola Gostei, gostei Gostei Tá, vamos ver aqui O do Gohan É, do Gohan Normal É, do Vegeta Do Vegeta Tá, bem normal Não tem rabo Não, não tem rabo E vamos ver o do Goku, galera Vamos ver o do Goku É, e o do Goku O do do Goku é mais da hora Até mexe, galera Até mexe Esse aqui é o troco início Que eu não sei pra que serve Esse troco início, rapaziada Então eu não sei pra que serve Esse troco início Acho que é Ali com o Mestre Kami, galera Acho que é aqui com o Mestre Kami Troco início Deixa eu ver Não Hum Tem que conseguir os negócios de treino Tá, mas enfim, rapaziada Deixa eu tá pegando aqui Uns negócios Que é, mano Eu queria ver se tem menu de missão, né, galera Porque, tipo Mas eu acho que não tem, né Não, não deve ter Mas tá bom, rapaziada Vamos tá mostrando aqui pra vocês Então todas as coisas aqui Que tem da Adam Beleza Essa vez eu não deixei Bão arrumado Porque, tipo Eu quis explorar assim Com vocês mesmo E eu vou tá mostrando aqui pra vocês Todas as formas da Adam Primeiro eu vou tá mostrando aqui Todas as formas do Acroziano, tá Todas as formas do Acroziano Já peguei Forma 5, já Vamos tá pegando Todas as formas do humano Ah, forma humano A Videl Galick Gun Tá, depois eu mostro os poderes Vamos tá mostrando também Todas as do Piccolo Roupa não Super Saiyajin 1 Gohan Caraca Tá, vamos tá Super Saiyajin 1 Goku Super Saiyajin 2 Goku Super Saiyajin 3 Goku Super Saiyajin Medita Super Saiyajin 2 Medita E Super Saiyajin Gohan, galera Então só tem essas formas aqui Que eu não sei que isso aqui É força bruta não, galera Mas tá bom Vamos tá mostrando aqui A da Acroziano Essa daqui é a 1 que eu já mostrei, tá Forma 1 da Acroziano Também top Essa daqui é a forma 2 da Acroziano Galera Ah, é no Shift É no Shift então, galera No Shift então, Acroziano Como você pode tá vendo Carrega aqui Tá, essa daqui é a forma 3 da Acroziano Forma 3 da Acroziano Eu não sei quanto ele tem de vida Tá meio bugado Porque tá na beta ainda, galera Tá meio bugado Essa daqui é a forma 4 da Acroziano Cara, essa Adam tá bem insana, galera Eu tô gostando aqui por enquanto assim Do que que ela está me apresentando Essa Adam aqui, tá ligado Essa daqui é a rota de Acroziano E essa daqui é a última forma de Acroziano Não tem o Frieza dourado ainda Até também porque não tem a saga Do... Eu acho que só vai até a saga Frieza, né, galera Porque não tem céu, não tem nada Tá ligado Não, céu tem Olha o céu ali, ó É isso Vocês viram, vai Isso daqui é a forma 1 humano Já mostrei Forma 2 humano Fica com aqueles rainhos aqui, né Forma 3 humano Então, é Rainho E forma 4 humano, galera Eu não sei o que que é essa forma humano Ah, forma 5 humano Normalmente deve ser a Videl Não deve ser a Super Saiyaman, não Deixa eu ver É, eu acho que é a Videl Ah, Super Saiyaman Caraca, Super Saiyaman Vamos fazer a dancinha Ih, não faz a dancinha? É, eu queria fazer a dancinha Aí É Queria fazer a dancinha Da Super Saiyaman, galera Mas já que não faz a dancinha É O Minecraft tá meio lagado As dancinha F Lagado Não faça a dancinha Não É, as dancinhas tá bugada Então eu não vou tá mostrando as dancinhas aqui no momento, galera Mas vamos tá mostrando aqui todos os Namek Seidin, rapaziada Primeiramente tem Não, é O primeiro Namek Seidin que eu já mostrei Que é o Piccolo O segundo Namek Seidin Cara, é Bem insano O segundo Namek Seidin O terceiro Namek Seidin Parece que ele vai ficando mais nervoso, né Ficando meio avermelhado O Kaioken Forma Piccolo Kaioken Oxi É isso, então Forma 5 Oxi Ah, isso aqui Oxi, tá meio bugado São vários Namek Seidin Oxi, não entendi nada não, galera Mas eu vi que são Nossa Tá, eu acho que é meio bugado isso aqui, né Mas tá bom, né Caraca, mano Oxi Que é aleatório, galera Tá, vamos tá mostrando aqui O Goku, galera Então, tá mostrando aqui o Goku Tá mostrando aqui pra vocês Galera, esse daqui é o cabelo 1 do Goku Super Saiyajin 1 Como você pode tá vendo Esse daqui é o Super Saiyajin 2 Ah, já fica mexendo, ó Só falta o barulhinho Se você esquece de Dragon Ball Você que conhece o barulho Esse daqui é o Goku Super Saiyajin 3, galera Vamos tá vendo aqui o cabelo O cabelo tá massa, hein O cabelo tá bem da hora Gostei do cabelo do Super Saiyajin 3, né Gostei Gostei do cabelo do Super Saiyajin 3, tá ligado Não sei quanto ele vai ter de vida Eu acho que ele vai ter o mesmo que o Freeza Vai ter o mesmo que o Freeza lá Daquela segunda forma Mas tá bom Agora vamos tá mostrando aqui pra vocês O Vegeta Calma lá Cabelo do Vegeta Esse daqui é o Super Saiyajin 1, galera Como você pode tá vendo Super Saiyajin 1 Bem, bem sano Bem sano, bem sano Esse daqui é o Super Saiyajin 2 do Vegeta É, aqui não fica mexendo Mas esse daqui é o Super Saiyajin 2 do Vegeta, galera Vamos ver quanto tem o do Vegeta Deve ter menos do que o do Goku Não deve ter 72 também, não Ou vai ter 72, né É, 72 E esse daqui é o 1 do Gohan, galera Esse daqui é o 1 do Gohan Mas com certeza não vai ter 72, galera Senão não compensa, né Tipo, só faz o do Gohan Ou vai chegar Acho que chega Caraca É, vai chegar Chegar 72, né Então eu sei que 72 de HP É o máximo dessa Adam, galera Caraca Tá, bem sano Vamos ver aqui Tem mais alguma Nossa, escrevendo tudo errado Tem mais algumas coisas aqui Nessa Adam, tá Que eu vou tá mostrando aqui pra vocês Calma lá, calma lá, calma lá Hum, o que que tem isso? Tá, tá As roupas eu vou descer pra depois, galera Tá, o que que é isso? Caiu, hum Galic Gun Caiu Ken Kamehameha Kezan Ó o Bastão Mágico, galera Eu vou tá mostrando o Bastão Mágico Primeiramente o Bastão Mágico O que que ele faz? Hum, não faz nada Vamos ver o Kenzan Deita pelo Kenzan Explode Nossa, o Kenzan Explode, galera Ó lá, ó lá, ó lá Ó, calma aí Tinha que carregar Tinha que carregar Kenzan Nossa, explode Ó o Kamehameha, galera Ali tem um Tem um vilão aqui, né Não, é o Goku Nossa, é um monte de Goku Kamehameha Nossa One Hit Nossa, que OP Caraca, galera Kamehameha Kamehameha Caraca Todos dão alguma coisa Ela dá dinheiro Ah, Bulma É o Silvio Santos Nossa, ela dá dinheiro, véi Nossa, Bulma Silvio Santos, galera Tá, agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês Todas as roupinhas, galera Tá, vamos tá mostrando todas as roupinhas Primeiramente é a roupa do Gohan, galera Como você pode tá vendo Mano, eu amo Dragon Ball, véi De verdade, mano Cara, meu anime favorito Tá, agora eu vou tá mostrando a do Goku Tá, mano Cara, muito da hora, mano Quem tá mostrando essa daqui É a roupa de quem? Essa daqui é a roupa do Trunks, galera Trunks do futuro Nem tem o Trunks aqui nessa área Você tem a roupa do Trunks, galera Trunks é o maior gatão, mano Acho que ele é o personagem mais bonito de Dragon Ball Trunks é muito gato E agora eu vou tá mostrando aqui pra vocês A roupinha do Vegeta, galera Essa é a roupa do Vegeta Seu verme maldito Não fala comigo desse jeito, seu verme verde Cara, quem já viu essa cena, mano É muito da hora, galera Caraca, véi É a minha cena favorita, galera Você fica com voo? Não, não fica, não Eu achei que eu ia ficar com voo Tá, vamos ver mais algumas coisas que tem essa Adam, galera Mas eu acho que não tem mais tanta coisa assim, não, mano Se pá, vai ter só os... É, só os spaws mesmo que vai ter aqui Que eu vou tá mostrando aqui pra vocês, tropa Tá, os spaws de minuto já mostrei Então vamos tá mostrando esses spaws aqui, galera Tá, vamos ver Toma, esse aqui é o Gohan Ah É o Vegeta Ele tá meio peladão, né, Vegeta Dá o Galic Gun O Mestre Kami dá o Kiezan Tá ligado? É, vamos tá vendo o Goku Dá o Kamehameha Que a gente já viu o Goku dando O Kamehameha lá Esse daqui É o Napa É o Napa, galera Então é, é o Napa É, esse daqui é o Gohan Super Saiyajin Que ele dá Não dá nada Oi, seja meu aluno Ah, e essa é a vuma que dá dinheiro Quem quer dinheiro Mahoye Mahoye Mas rapazadinha Ah, não deu de festa Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, cliquem no botão de gostei Se não foi, se inscreve no canal Ative o sininho Eu tô postando dois vídeos por dia Pra você não perder nenhum E tamo juntão, galera Download na descrição Junto com o criador E o vídeo de como tá baixando o aluno Tá, então muito obrigado A todos que assistiram até agora Valeu, falou E tchau Fui rapazadinha Até o próximo vídeo É nóis E aí Can I be your superhero?